A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Depois de compreender o que o perdão não é, devemos analisar profundamente o que o perdão é e também o processo real do perdão. Nenhum de nós quer que a história de sua vida seja a soma de todas as suas mágoas. Não fomos criados para viver na dor e no isolamento. Fomos criados para viver no amor e na conexão mútua. Quando há uma ruptura nessa conexão, devemos encontrar um modo de repará-la. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. É sempre com muita satisfação que aqui comparecemos para conduzir o programa. Que trata de livros, de autores, de ideias, de temas que nos convidam à construção de uma vida mais saudável. A busca do sentido, a alegria de viver, uma compreensão do mundo, da vida, dos desafios existenciais. Todos, em algum momento da vida, olhamos para essas questões. O programa tem falado de vários temas, com base em alguns autores, em algumas obras, que nos dão elementos para essa reflexão. Nos últimos programas, nós temos falado sobre um livro que particularmente considero importante. E por isto, nós resolvemos compartilhar com você, querido ouvinte, pelo seu conteúdo, pela contribuição que os autores fazem, exatamente nessa perspectiva da construção de uma vida mais organizada, mais saudável, com algum propósito, construindo internamente alguma satisfação pessoal, um pouco a alegria de viver. Isso é importante. Eu me refiro a um livro que se chama O Livro do Perdão, para curarmos a nós mesmos e o nosso mundo, da editora Valentina, aqui do Rio de Janeiro. Os seus autores, Desmond Tutu e sua filha. É um livro que contribui de uma forma bastante significativa, eu diria, para a construção dessa vida mais saudável. Porque, hoje em dia, falar do perdão, falar da gratidão, falar do contentamento, já não é mais se movimentar no campo das religiões, das espiritualidades. Isto sempre foi abordado nesses contextos, o que, sem dúvida alguma, é muito importante. Mas ocorreu, na verdade, vem ocorrendo nas últimas décadas, no campo das psicologias, das neurociências, um fenômeno bastante interessante. Uma atenção especial tem sido dada a esses temas. Porque, durante um longo período na história da psicologia, grande atenção foi dada à doença mental. O que, sem dúvida alguma, é muito importante, e isso precisa ser feito e continuar, através de estudos, investigações, os caminhos pelos quais se constrói e se pode resolver, os quadros desafiadores, do ponto de vista psicopatológico, as nossas neuroses, os nossos desequilíbrios. Isso é importante ser estudado. Mas, nos últimos tempos, uma atenção muito grande também tem sido dada à construção do bem-estar. Porque, já se sabe, que não basta não ter uma doença mental para estar bem, para ser saudável e para ser feliz. É preciso uma construção interior. É preciso uma atenção, um cuidado naquilo que se refere à relação do homem consigo, com as pessoas, com a sociedade, com o mundo. Então, no campo da psicologia, nós temos testemunhado um número grande de estudos que se voltam para esses temas. O perdão, a gratidão, o contentamento. E isso se revela algo muito importante. E, por isso, estamos aqui trazendo a contribuição de Desmond de Tuto e de sua filha, nesse sentido. É um livro importante e que aborda o perdão de uma forma interessante. Desmond de Tuto é um arcebispo. Ele é de formação religiosa, obviamente. Mas ele apresenta o tema com base em uma série de estudos no campo da psicologia. Ele cita autores que são bem reconhecidos. E, ao mesmo tempo, ele reflete toda a experiência dele através de uma espiritualidade socialmente engajada, a partir da qual ele desenvolveu um trabalho junto à Comissão da Verdade e da Reconciliação, na África do Sul, lidando com pessoas que foram vitimadas pela opressão, pelos conflitos civis, numa África do Sul, abalada pela política do Apartheid. E ele, junto com a sua filha, desenvolveu um modelo de treinamento do perdão. É interessante essa expressão porque os autores da chamada Psicologia Positiva têm falado dessa forma, o treinamento do perdão. É uma prática que envolve uma tomada de consciência, uma mudança na forma de pensar e também uma mudança no campo das emoções. Então, envolve uma psicologia da emoção, uma psicologia do desenvolvimento cognitivo, exatamente porque fala de uma mudança de perspectiva na compreensão dos acontecimentos, dos fatos, dos desafios, dos reveses. Em síntese, é uma mudança na forma de pensar, de sentir e de agir. E por isso nós começamos o programa Amigo Ouvinte lendo um pequeno trecho do capítulo onde eles apresentam a visão geral desse modelo. É o que eles chamam do quádruplo caminho. O que significa dizer um caminho em quatro etapas. É um modelo bem importante. Porque depois de compreendermos, e falamos isso no último programa, aquilo que o perdão não é, ou seja, não é fácil, não é rápido, não é imediato, não é esquecer, não é comprometer o conceito de justiça e outras características que nós comentamos. O Amigo Ouvinte, que desejar, pode assistir a esse vídeo no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, é bem fácil localizar isso. Você pode digitar no YouTube, seja no seu celular ou no seu computador, digitar Rádio Rio de Janeiro, canal. Lá você vai encontrar a relação dos programas do Café Literário. Estão todos os programas que nós apresentamos aqui, estão lá no canal. Então, o Amigo Ouvinte vai lembrar que falamos daquilo que o perdão não é, porque isso é importante. Mas agora é o momento, seguindo a proposta dos autores, de analisarmos de uma forma um pouco mais detalhada aquilo que o perdão é, qual é o processo real do perdão. Esse ponto é que importa considerar nesse momento. E como eles dizem no livro, nenhum de nós quer que a história de sua vida seja a soma de todas as suas mágoas. Porque nós não fomos criados para viver na dor e no isolamento. Quando essa conexão se rompe, então devemos encontrar um modo de reparar esse processo. Então, eles oferecem um método que se chama, como falamos, o quadro pelo caminho. Qual é o primeiro passo nesse caminho? É contar a história. Em seguida, segundo passo, dar vazão à mágoa. O terceiro, conceder o perdão. E o quarto, renovar ou abrir mão do relacionamento. Se o Amigo Ouvinte adquirir o livro, vai encontrar na página 57, por exemplo, uma representação esquemática disso. É bem interessante. Eu vou tentar compartilhar com você para que possamos visualizar isto juntos. Ele começa falando do ciclo da vingança. São dois ciclos. O da vingança e o do perdão. No ciclo da vingança, tudo começa na violência e na crueldade. Toda vez que somos alvo de algum ato de violência ou de crueldade, e violência aí você pode entender de vários modos. Não apenas a violência física, aquela que fere, que maltrata o corpo, que provoca uma dor física, mas a violência moral, a violência emocional, a violência da exclusão, a violência da traição, a violência do abandono. São vários os tipos de violência. Portanto, são vários os tipos de crueldade. Quando nós experimentamos isto, está aqui no livro, isso vai gerar, naturalmente, algum dano, uma perda ou a mágoa. Isso é da condição do Homo sapiens. O ser humano, ele reage à violência e à crueldade. E pode reagir de vários modos. Mas, com certeza, ele vai experimentar algum tipo de dano, alguma perda, ou algum grau de mágoa. Isso não é um sinal de fraqueza, de inferioridade. Isso não é um sinal para quem pensa na perspectiva do desenvolvimento espiritual, de um atraso espiritual. Não é nada disso. Isso é da condição do ser humano. No fundo, é um padrão reativo, compreensível do ser humano. Vamos pensar por comparação. Quando um cãozinho, por exemplo, ele pode ser bem fofinho, pode ser manso, pode ser dócil. Mas, quando você, por alguma razão, tenta retirar um pedaço de carne de sua boca, normalmente, o que ele faz? Ele não fica feliz, não. A expressão dele é de raiva. Ele pode emitir aquele som que você conhece bem. Ele exibe os dentes, aperta o pedaço de carne entre os dentes, porque ele não quer perder esse alimento. Ele é dócil, ele é meigo, mas, nesse momento, o animal reage. É natural que ele tenha esse padrão de resposta. E por que isso? Porque não é adequado retirar o alimento de um animal. Quando você faz um carinho nesse animal, ele responde de outro modo. Mas, retirar o alimento de sua boca é uma invasão de espaço. Você está invadindo uma área que não é sua, é dele. E isso está regido pelo instinto. Ele precisa do alimento para permanecer vivo. Ele também precisa do seu afeto, dos seus cuidados e do alimento. Como é que age o ser humano? Não é diferente. A gente já evoluiu um pouco. Eu não estou dizendo que os animais são atrasados. Mas, o processo de evolução do Homo sapiens, sob alguns aspectos, é superior à evolução dos animais. Porque nós, humanos, somos dotados de uma estrutura intelectual e moral que o animal, até onde a gente sabe, não possui. Então, quando o animal chamado ser humano, o Homo sapiens, percebe que alguém está invadindo o território dele, quando alguém retira, por analogia, o alimento de sua boca, você também vai reagir como um cão. Em que sentido isso? Quando alguém age conosco, numa atitude de desrespeito, isso é como retirar o alimento. Em outras palavras, é uma ameaça à nossa integridade e nós entendemos como uma ameaça à nossa sobrevivência. Mas, há uma diferença. Se, por um lado, o processo da evolução das espécies nos preparou para reagir desse modo, também já nos deu recursos para olhar para isso de uma forma mais consciente. Nós podemos responder de outro modo. Não temos que atacar. Podemos apenas defender e manter a nossa integridade. Mas, para isso, ninguém precisa agir como um cão. Esse é o ponto importante. Quando, então, nós sofremos algum tipo de ameaça à nossa integridade, e isso é o que os nossos autores estão chamando de violência ou crueldade, é compreensível que experimentemos a mágoa, o dano e algum tipo de perda. E aí, voltando ao esquema da página 57, isso vai gerar, em sentido amplo, uma dor. Dói bastante quando somos alvos de alguma violência ou de alguma crueldade, em qualquer sentido. E, diante desse quadro de dor, segundo os autores, nós temos dois caminhos. Um é optar por fazer o mal e o outro é optar por superar. Aí é que está a condição do homo sapiens. Pela sua capacidade de autoconsciência e, pelo seu desenvolvimento moral, ele pode fazer escolhas que vão muito além da sua condição animal instintiva, reativa. Ele escolhe o que fazer com aquilo que fizeram com ele. Há uma diferença. É escolher o que que eu vou fazer com isto que fizeram comigo. Nesse primeiro passo, nós começamos a nos tornar autônomos, sujeitos da nossa própria história. Há uma diferença. Primeira opção, eu opto por fazer o mal e aí, segundo os autores, aqui no esquema, eu rejeito a nossa humanidade comum, que nós abordamos em outro do programa. A humanidade comum significa dizer somos todos imperfeitos, todos nós estamos sujeitos a erros, todos nós já erramos e ainda vamos errar até a nossa morte. Isso significa dizer que o outro não nos feriu? Não, não significa negar a dor. Isso vimos no outro programa, aquilo que o perdão não é, não é negar a dor sofrida, pelo contrário. Quando então, diante da dor, eu opto por fazer o mal, eu estou rejeitando a nossa humanidade comum. e aí, eu entro num processo de vingança, retaliação e revanche. Isso vai gerar uma nova violência, uma nova crueldade, que por sua vez aumenta a mágoa, aumenta o dano, aumenta a perda e gera novas dores e eu permaneço nesse ciclo que de certo modo pode ser vicioso. O desenho aqui é um esquema fechado, porque de fato a mágoa e a opção pela vingança, pela retaliação, nos colocam numa espécie de circuito fechado e a mente passa a girar em torno de um horizonte pequeno. Ele não podia ter feito isto, eu não merecia passar por isso, a dor é grande, eu vou me vingar. E isso vai gerar uma nova violência, isso vai aumentar a mágoa, uma nova dor e assim por diante. O passo que ele comenta em seguida diante da dor é optar por superar, isso não é o perdão ainda. Eu sei que doeu muito, eu sei que isso não é justo porque sofrer uma violência e uma crueldade isso não é justo, mas eu quero mudar, eu quero escolher um outro caminho e não é pelo aquele que me agrediu, é por mim, o caminho é meu, não é dele, não é do autor da afronta, é o meu caminho e eu escolho o que eu vou fazer com o meu caminho. Então, quando diante da dor optamos por superar, aí entra o método que eles propõem, o caminho quadruplo. Primeiro passo é contar a história, segundo passo dar vazão à mágoa, terceiro conceder o perdão porque eu reconheço a nossa humanidade comum. E o quarto passo, por fim, renovar ou abrir mão do relacionamento e a vida prossegue. No próximo programa, amigo ouvinte, nós vamos falar um pouco mais sobre cada um desses passos. Por ora, vamos resumir o que os autores nos convidam a pensar. Nada é imperdoável, não há ninguém que esteja aquém da redenção e classificar alguém como monstro é negar a responsabilidade da pessoa por seus atos. Sempre podemos escolher entre trilhar o ciclo da vingança ou o ciclo do perdão. No ciclo da vingança, rejeitamos a dor e o sofrimento e acreditamos que ferindo a pessoa que nos feriu, a nossa dor passará. No ciclo do perdão, por outro lado, enfrentamos a dor e o sofrimento e avançamos rumo à aceitação e à liberdade trilhando o quadro pelo caminho. Esses são os passos, portanto, do quadro pelo caminho. Contar a história, dar vazão à mágoa, conceder o perdão e renovar ou abrir mão do relacionamento. Para encerrar, querido ouvinte, eu leio um poema que eles escreveram e que resume a proposta desse método. Você já esteve nessa encruzilhada e nela estará outras vezes. Se parar por um momento, poderá se perguntar para que lado ir? Poderá dar as costas à sua tristeza e participar da corrida chamada vingança? Percorrer aquela cansada trilha uma vez atrás da outra ou admitir a sua dor e trilhar o caminho que chega a um fim. É nessa direção que fica a liberdade, meu amigo. Posso lhe mostrar onde moram a esperança e a completude, mas você não poderá descartar seu sofrimento a caminho de lá para encontrar o caminho que leva à paz antes terá que se encontrar com a dor e dar vazão a ela. Fica então, amigo ouvinte, a dica desse livro. O livro do perdão para curarmos a nós mesmos e o nosso mundo de Desmond Tutu e sua filha. Amigo ouvinte, antes de encerrar, nós gostaríamos mais uma vez de indicar a forma pela qual você pode ouvir os demais programas, não só o Café Literário como qualquer outro programa da Rádio Rio de Janeiro. Se você prefere usar o seu celular para ouvir os programas antigos, você pode encontrá-los no YouTube. Então, você vai abrir no seu celular o aplicativo YouTube, vai digitar na busca Rádio Rio de Janeiro e vai aparecer o canal. Você entra, aproveita e se inscreve que ajuda a divulgar a rádio e então, você vai selecionar na parte de cima da tela tem a palavra playlist. O que é isso? É a relação, é a lista de todos os programas da rádio que vão para o canal do YouTube. Então, você vai passando os vídeos, vai descendo e em algum momento você vai achar o vídeo Café Literário ou algum outro programa que você queira ouvir. Tá bom? Fica então aqui a dica. A mesma instrução você vai usar no seu computador. É só digitar YouTube, localizar Rádio Rio de Janeiro e depois na playlist o programa que você quer ouvir. Todos os programas do Café Literário vão para essa playlist no canal Rádio Rio de Janeiro do YouTube. Aqui nos despedimos desejando a você muita paz. segue o WhatsApp do programa para as suas mensagens 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes Jornal da Jornal da Jornal do